e no nosso canal você encontra várias dicas de acessórios para compor o seu look você que gosta de andar linda e elegante, aqui tem ótimas ideias de acessórios para você se inspirar e arrasar no look no vídeo de hoje tem lindas sandálias de tira fina que são um arraso de tão lindas que são as sandálias possuem alguns modelos com salto fino e alguns modelos com salto bloco os dois modelos são lindíssimos, o modelo de salto fino dá uma elegância mais ao visual enquanto o salto bloco dá mais estabilidade ao andar mas ambos os modelos são de muito bom gosto e finalizam o look de uma forma incrível cada modelo de sandália tem suas particularidades e os detalhes dão um charme a mais aos modelos saindo um pouco do tradicional observe como fica bonito o modelo com detalhe de corrente e detalhe dourado um outro modelo que também fica lindíssimo é o modelo confeccionado com textura note o modelo animal print como ficou muito charmoso e elegante deixando os pés incrivelmente bonitos os modelos tradicionais também estão presentes e as cores preta e nude são sempre as mais indicadas para combinar mais facilmente com os looks quer arrasar no look? é só colocar um belo acessório e ir para o seu compromisso com certeza vai arrasar e você, gostou dessas lindas sandálias? se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal não se esqueça de ativar as notificações para receber as nossas novidades e compartilhe também com as amigas